A motivação, de fato, foi um jogo bastante disputado, um jogo difícil, mas foi possível devido ao trabalho que nós empreendemos. Por isso, com essa vitória, eu queria primeiro agradecer a população da Zambésia, a população de Climano em particular, que muito apoiou a nossa equipa. Agradecer também ao governo provincial, agradecer ao diretor provincial de juventude de esportes, agradecer em particular o dono da equipa, o senhor David Reis, que tanto sacrifica-se para manter a equipa de Moçambola, que não é nada fácil. E aceitamos o jogo e daí houve, de facto, a concentração maior do jogador e que culminou com a concretização de jogos. Golos surgiram na sequência dessa concentração. Legenda Adriana Zanotto